Vejam só, minha gente, eu voltei aqui com a minha amostra justamente para eu poder te mostrar aquela situação em que você teria feito as diminuições até o limite das mesmas. Ou seja, entre uma escama e outra da carreira, sempre há o espaço, olha, espaço, espaço, percebe? Espaço, então, é o espaço da escama, da carreira anterior não trabalhada, olha lá, tá? Então, quando você atinge esta situação, perceberam aqui? Você está no limite das suas diminuições, você não tem mais o que diminuir. Então, o que você pode fazer nesta condição? Você pode sim trabalhar mais carreiras, se for o caso, né? É, com o mesmo número de pontos, com o mesmo número de escamas. Agora, se você quiser continuar diminuindo, então, se você quiser continuar diminuindo, também pode, mas vai correr o risco de ficar com um pouquinho de buraco. Eu acho que não fica muito bom, não, tá? Bom, mas quando você chega neste ponto e você deseja transformar o que está aberto em touca propriamente fechada... Você tem que fechar lá em cima, né? Então, o que você tem que fazer é assim, ó, vou alargar, eu vou virar do avesso, então, este é o verso da peça, vou puxar o fio, né, que foi alargado para cá, e eu também preciso deixar o fio que eu vou usar aqui, tá? Eu preciso ter o fio aqui. Bom, depois que você puxa, você vai ajustar este fio, então, aqui, na sua agulha. Olha aqui, ó, ok? E o que nós vamos fazer é costurar. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar todos os pontos de forma que eles fiquem unidos. Nós podemos fazer isto com a agulha de crochê, então, você vai puxar... Eu vou precisar, além de que pare de trovejar para que você possa me ouvir... Eu vou precisar cortar o fio, porque eu preciso passar ele por dentro das outras, dos pontos, então, eu preciso dele cortado. Eu cortei aqui, tá? Então, o que você vai fazer é assim. Primeiro que você vai ter que encerrar a execução puxando uma laçada, trazendo todo o fio para fora, e aí você faz um nó. Ó, você acabou a execução. Partindo do princípio que você tem a carreira de ponto baixo já feita, tá? E aí, você vai fazer assim, ó. Passa a agulha pela corrente, pelo ponto baixo... Puxa para fora. Passa de novo pelo próximo ponto baixo... E puxa para fora. E novamente, puxa para fora. Então, é um movimento de vai e vem, que você deverá utilizar para poder, depois, fechar a costura. Então, eu só estou passando o fio por entre os pontos baixos. Não, portanto, o quanto eles sejam, tá? Você vai passando. Aqui, você vai acompanhando, né? Eu passar aqui o meu fio pelos pontos baixos, que são os pontos baixos do acabamento. E eu acho assim, viu, minha gente? Se eu não morrer afogada hoje, eu não morro mais. Olha a situação. Ai, ai, ai. Chove chuva em Votorantim, povo. E eu continuo fazendo aqui o processo de passar o fio de um lado para o outro. Aqui, eu não estou me preocupando em fazer pontos, né? Eu só estou passando o fio. Ok? Estou passando. Deixa eu ver onde eu estou. Estou aqui, é que senão eu me perco, né? Agora aqui, ó. Aqui. Não é? Deixa eu ver. Ok. Ainda tenho mais aqui para passar. Vamos passando. Ainda não cheguei ao final. Então, vamos passando. Deixa eu ver. Ainda não cheguei ao final. Vou continuar passando. Eu tenho que dar a volta em todos os pontos. Eu estou quase no fim. E eu preciso chegar logo no fim antes que eu me afogue. Ok. Agora eu cheguei no fim. Então, uma vez que eu passei o fio por entre todos os pontos, é só puxar. Automaticamente ele ajusta, tá? Eu puxo aqui e deixo ele bem fechadinho. Aí eu venho aqui e faço um nozinho em qualquer ponto. É só passar aqui a agulha em qualquer destes pontos na parte de dentro. E eu vou fazer um nozinho. Pronto. Pronto. Né? Vou virar novamente do outro lado. Olha aqui fechado. Tá vendo? Está fechado. E aí aqui você tem o que seria, né? A sua toca. Vou até colocar mais pra trás pra você poder ver, ó. Fechadinho em cima. Você tem a toca realmente feita. É claro que aqui eu tô mostrando na amostra. Olha aqui o formato, ó. Tá vendo? Então, fez todas as diminuições. Você vai querer fechar? Vira do avesso, faz a costura. Puxa, faz o nozinho pra segurar. Traz do lado correto. E você tem a sua toca, no caso, né? Fechada lá em cima. Mais uma vez, espero que vocês tenham curtido a execução. Seja assim toda fechada. Seja assim aberto pra passar o rabo de cavalo. Né? Mas eu torço muito pra que você tenha curtido. Pra que tenha sido uma informação nova. Uma informação a mais para você. E, é claro, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Esperando que você esteja conosco nas nossas próximas execuções. E te convidando. Se inscreva no nosso canal. Se mantenha atualizada das novidades. Muita coisa nova chegando por aí. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.